Programa Seguro Oferecimento Trânsito mais gentil da Porto Seguro com desconto Consulte abrangência Bradesco Seguros Vai que seu herói não pode ajudar Sul América A vida é imprevisível E isso é muito bom Faça administração na Escola Nacional de Seguros Inscrições abertas Zurich Seguros MAFRE Aseguradora Global de Confiança Sindiceg Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo Boa noite! Profissionais do mercado de seguros têm nos procurado com dúvidas e sugestões para que façamos um programa sobre sinistros e responsabilidade civil do corretor. E atendendo a pedidos, no programa Seguro de hoje vamos receber a Dilson Nery Pereira, advogado especialista nestes assuntos. O programa Seguro já está no ar. Boa noite! Mais um domingo, mais um programa Seguro e nesse domingo recebendo um amigo. Um amigo que eu fazia conta agora que vai desde 78 por aí. A Dilson Nery Pereira, advogado da Nery Pereira Advogados. Muito obrigado pela sua presença, Dilson. Ok, obrigado. É um prazer estar novamente no seu programa, Boris. Antes de começar, quero dizer para você que nós constantemente recebemos pedido de ouvintes, de telespectadores que pedem para a gente falar da responsabilidade civil do corretor, da responsabilidade civil geral que tem aí para o mercado e de sinistro. Então, eu vou tentar conduzir a nossa conversa, o nosso bate-papo dentro dessa maneira e eu quero conversar exatamente sobre a responsabilidade civil do corretor. O que o corretor precisa saber para realmente contratar o seu Seguro de RC profissional? Bom, é importante o corretor saber que ele tem uma responsabilidade muito forte, muito grande perante aos negócios que ele faz a intermediação. Alguns chegam até a dizer que a responsabilidade dele é objetiva, que ele seria um prestador de serviço. Eu particularmente discordo que seja objetiva. Eu entendo que o corretor tem, sim, obrigações que estão diretamente relacionadas com a acuidade, com a atenção com a qual ele executa o seu trabalho. Então, por exemplo, é fundamental que o corretor tenha, em todos os negócios que ele pratica, condições de demonstrar que ele avisou o cliente, que ele prestou as informações corretas, que ele foi efetivamente um consultor na contratação do seguro, na escolha da seguradora, na determinação das coberturas. Isso é de extrema importância, de extrema importância. Ou seja, a principal obrigação do corretor, além de escolher adequadamente os seguros, é prestar informações. Ele é um intermediário no negócio, mas um intermediário especial. Com qualificação. Com qualificação, é ele quem descobre ou quem entende das necessidades do seu cliente e vai buscar no mercado de seguro as alternativas existentes. Edilson, para preservar essa relação e para preservar principalmente a responsabilidade, você recomendaria, por exemplo, que o corretor, quando ele for tratar de um seguro, principalmente aqueles seguros mais diferenciados, com performance, enfim, um risco de engenharia, que ele produza uma ata de reunião, que ele guarde, que ele mande tudo por escrito, tudo por e-mail para o seu cliente, que ele se documente. Ou seja, aquele seguro tem que ter hoje uma pastinha virtual relatando essa atenção que ele deu, essas explicações que ele deu. Sim. Olha que interessante. Anos atrás, um cuidado como esse seria considerado como uma providência muito burocrática. E hoje não é. Hoje, todos os meios eletrônicos estão à nossa disposição. Então, puxa, o que custa registrar os dados ou as informações num e-mail ou num formato, como você disse, de uma pasta virtual para cada cliente? Atividade de corretagem requer estudo, requer prática, conhecimento, muita atenção, muitas noites sem dormir. Não é só venda. Ele tem algo por trás, ele tem um conteúdo que não pode ser negligenciado. Inclusive, apesar, e apesar de todos os cuidados, eu sempre recomendo que o corretor tenha também um seguro de responsabilidade civil. Tem um ditado muito antigo, aquele de que casa de ferreiro e o espeto é de pau. E me chama a atenção me deparar com muitos corretores que não têm sequer a apólice padrão, a apólice compreensiva comercializada ou disponibilizada pelo sindicato dos corretores. Eu acho uma falta de cuidado. Não vou dizer de profissionalismo. E é extremamente econômica, não é um investimento muito caro. É só realmente perder um pouquinho, parar um pouquinho no tempo, buscar informação e contratar. Não é nada difícil. É muito interessante. O nosso, infelizmente, o nosso mundo de seguros ainda é dominado por homens. É muito machista. O homem com aquele sujeito, aquele sujeito que diz que nunca erra, ele sabe de tudo, ele guarda tudo na cabeça, ele tem informações que estão preservadas em relação a todos. Ele se esquece que é quase impossível você hoje dominar todas as informações. Muitos negócios já não são mais tratados pelo titular da corretora, mas pelos seus funcionários. E é muito comum, muito natural que alguma informação seja esquecida num certo momento, que alguém não presta informação adequada, que perca um prazo, que haja alguma, enfim, algum equívoco na contratação de seguro. Agora, Adilson, esses produtos, os que estão ali no sindicato e outros que algumas companhias oferecem, eles não são necessariamente 100% iguais, eles são parecidos. Algumas coberturas são realmente muito importantes. O que você destacaria para o corretor prestar atenção na contratação do seu próprio senhor? Ah, ok. Bom, eu ia dizer, corretor, procure um corretor de seguros. Essa é a primeira coisa. E não é piada, porque há muitos corretores que se especializam em alguns ramos e acabam não conhecendo, por exemplo, de responsabilidade civil, que é um seguro muito complicado, bastante complexo. Mas é importante que ele verifique se a apólice tem informações claras, precisas, sobre participação obrigatória, qual é esse nível de participação obrigatória que ele tem, se ela se estende a atos praticados por pessoas que sejam seus prepostos, não necessariamente funcionários, porque há apólices que garantem a cobertura apenas para funcionários. Mas é muito comum que o corretor se utilize de contratados na comercialização ou na atuação dele no seu dia a dia. Então é importante verificar isso na sua apólice. Claro, ele tem que escolher muito bem a seguradora com que ele vai operar. Ele tem que saber se essa seguradora tem uma equipe formada, uma equipe adequada para lidar com responsabilidade civil. Porque assim como os corretores, há seguradoras que... Seriam mais especializadas nesse nível. Especializadas em outros, exatamente, mais especializadas nesse nível. Adilson, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta eu vou querer saber de você se o sinistro mudou, se a comprovação de sinistro, que é a questão que muitos trazem aqui, o que nós temos que saber de novo ou o que nós temos que evoluir no conhecimento para continuar dando um atendimento que só o corretor de seguros pode dar. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Corretor, você sabia que a Liberty Seguros tem soluções feitas na medida para a empresa de seus clientes? É o Liberty Empresas. 15 produtos para pequenos comércios e indústrias de diversos segmentos. Por exemplo, com o Liberty Pet Shops, seu cliente tem a tranquilidade para cuidar dos nossos melhores amigos, com coberturas específicas contra pane de equipamentos, imprevistos com estoque de vacinas e conserto de jaulas. Já com o Liberty Salões de Cabeleireiros, seu cliente tem um tratamento VIP, com coberturas contra queimaduras provocadas por produtos químicos ou alergia pela coloração. Viu como é personalizado? Além disso, seu cliente conta com as coberturas tradicionais, contra incêndio, danos elétricos e roubo de bens. Afinal, o negócio dele não pode parar. Faça você também um ótimo negócio. Ofereça a Liberty Seguros para seus clientes. Com a Liberty Seguros, está tudo bem. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Entra ano, sai ano. Ele está sempre ao seu lado. Foi pra ele que você ligou quando comprou o seu primeiro carro. Quando resolveu casar. Quando decidiu mudar de casa. E também, quando você começou a pensar no futuro. O corretor de seguro sabe que quem tem que ser previsível é a sua seguradora. E não você. Afinal, a vida é imprevisível. E isso é muito bom. Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho, tudo bom? Então, eu vim pra cá de repente. Minha família ficou lá. As crianças. Tem jeito. Tem MAFRI. Se tem seguro MAFRI Vida, tá resolvido. Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves. Tranquilidade pra você e sua família. Fale com seu corretor e peça MAFRI. Para proteger sua casa de verdade, faça um Tóquio Marine Residencial. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo e toque a vida com mais tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. Ótimo. Charada falando, ajuda do Batman. Antes, você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Hum? Por que elas têm medo que roubem? Santo trocadilho, Charada. Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e dames elétricos. Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. E aí, Fera? Na paz, Fera. Aí, isso aqui você deixa com o mestre aqui. Entendeu? Ó, na minha mão eu vou ativar, porque as astrais é papo, Fera. E é tudo free. Tudo free. Tirando minha comissão, né, Fera? Aí. Valeu, Fera, ó. Tamo junto. Tem coisa na vida que é melhor fazer sozinho. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode pedir o DPVAT. Assim, recebe o valor integral e muito mais rápido. É só levar os documentos a um ponto de atendimento ou nos correios. Quer descobrir o caminho do sucesso? Você tem que acordar cedo, todos os dias e dizer, eu vou chegar lá. Quanto mais a gente trabalha, mais sortudo a gente fica. Paixão, atitude e espírito de equipe. Para que você, de fato, se considere o cargo, faça o melhor e saia da caixa. Além do Mais, todo domingo, 9 da noite. O programa Seguro está de volta e neste bloco falaremos sobre os cuidados que o corretor tem que ter perante os seus segurados e de seus próprios controles. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com a Dilson Nery, advogado especializado e muito no setor de seguros. A Dilson, antes de a gente seguir, eu queria voltar ao bloco anterior e tirar uma dúvida com você. Na pólice de responsabilidade civil do corretor, se ele der causa, a companhia pode se ressarcir contra ele? Pode regredir contra ele? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se não for na pólice dele, se ele der causa a um prejuízo à companhia por falha dele, se a companhia sim pode se ressarcir contra ele? E se isso também seria um motivo a mais para ele ter a sua pólice? Ok. Bom, na primeira hipótese, ou seja, aquela em que o corretor é o segurado, não existe a possibilidade da sua seguradora agir contra ele. Ou seja, não há ação de regresso contra o próprio segurado. Mas ele que deu causa? Ah, é, mas a pólice é exatamente para isso. É uma pólice de responsabilidade civil. Garante os prejuízos aos quais ele deu causa, desde que não tenha sido intencional. Na segunda hipótese. Na segunda, ele deu causa a um prejuízo e a seguradora, eventualmente desse cliente, pagou a indenização. E se ele deu causa, ele pode sim ser colocado como um legitimado passivo. Ou seja, a seguradora ou quem pagou o prejuízo pode agir contra ele, pode agir contra quem causou. Ou seja, quem pagou o prejuízo ficou subrogado nos direitos de agir contra o causador. E esse é mais um alerta para que o corretor compre o seguro de ARC? Claro. Aliás, devemos sempre lembrar que a pólice de responsabilidade civil é para garantir o patrimônio do próprio segurado. No caso, o corretor de seguros. Porque quando ele responde por um ato qualquer, ele responde com todo o seu patrimônio. Então, a pólice é para proteger o seu patrimônio. Afinal, ele lutou anos para construí-lo e ele não pode deixá-lo em risco. Não tem sentido ele não cuidar de proteger. Evidentemente que a gente está pegando aqui o exemplo do corretor de seguros, mas nós podemos dizer que estamos falando de todas as outras profissões. Estamos falando dos advogados, dos contabilistas e assim por diante. É isso mesmo. Não tem diferença. Não tem diferença. Talvez a diferença seja de qualidade, porque o corretor compreende do seguro. Os demais profissionais... Cabe ao corretor explicar. Cabe ao corretor explicar. Ele tem uma dupla função. Explicar a si próprio, inclusive, e aos seus possíveis clientes. Adilson, você tem uma experiência vastíssima em sinistro. Você, eu diria, atuou de ponta a ponta. Você inspecionou o risco. Você ia na hora do sinistro. Você foi gerente, diretor de companhia e hoje advogado com muita experiência. O que mudou no sinistro? Quais os cuidados, a velocidade, as informações? O que o corretor tem que alertar o segurado para ter a qualquer momento de informação? E se continua aquela visão de olhar para um segurado como se já houvesse o sinistro? O que eu teria que fazer? Tá. Bom, talvez a principal mudança, que eu diria que é dessa década, é a velocidade. As coisas acontecem num ritmo alucinante. Eu não sei se eu que estou ficando velho e estou achando que o mundo vai mais rápido, ou se ele está indo mesmo mais rápido. Mas essa situação você percebe no dia a dia de uma seguradora ou de uma corretora de seguros. De que forma? Os sinistros, por exemplo, na maior parte das vezes, tem uma incidência maior. Há alguns eventos que há uma década eram inexpressivos e que hoje ganharam uma expressão significativa, como, por exemplo, danos elétricos. Ao mesmo tempo, nós tivemos ocorrências que antes nem se imaginava serem possíveis de reclamar, com, por exemplo, a privatização das rodovias. Ninguém cogitava, antes de ter uma rodovia privatizada, de reclamar, por exemplo, um acidente com seu veículo quando ele passa por uma bandagem de pneus ou por um buraco na pista. Situação que hoje existe. Ao mesmo tempo, esse ritmo, para mim, alucinante, gera algumas situações que são regulações mais rápidas. Comprovações também mais rápidas? Também. Porque, veja só, se há duas décadas era praticamente impossível que alguém estabelecesse, digamos, um controle de estoque na sua loja, uma loja de roupas, hoje, poxa, é algo simplíssimo. Ele baixa esses aplicativos no iPhone, se ele quiser, no seu próprio celular. Os adolescentes fazem isso como lição de casa, ou seja, montar um controle de estoque não oferece nenhuma dificuldade, como antes oferecia. Logo, passa a ser um tipo de exigência comum na própria contratação de seguro, que se estabeleça um controle sobre o estoque num sistema protegido com backup, com cópias guardadas. Isso facilita, inclusive, a apuração do prejuízo. O corretor, quando ele vai visitar o segurado, ele tem que perguntar como é o controle, como é, enfim, a arrecadação do dinheiro, qual é o limite que ele tem de valores dentro do estabelecimento. Essa regra, mais do que nunca, é verdadeira? Sim, com certeza. Porque ela pode afetar, e muito, a indenização ou não de uma reclamação de sinistro. Eu diria, hoje ela ganhou uma importância até maior, porque hoje é mais fácil, mais fácil essa comunicação. Repito, ela pode ser eletrônica, mas nada substitui a informação dada ao cliente, aquela informação específica. Perguntas que talvez ele só responda ao corretor ou ao seu contador. Do tipo, qual é o teu faturamento real? Como é o controle das entradas e saídas? Talvez sejam informações que ele não queira, que todos conheçam, mas para o corretor é fundamental que sejam dadas as respostas adequadas. Ok, Adilson, nós vamos para mais um intervalo comercial, e no terceiro bloco nós vamos pegar ainda algumas dicas de você sobre esse assunto. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? A EcatuSeguros, em parceria com a FGV, desenvolveu uma série de cursos de educação financeira. Acesse www.ecatuseguros.com.br Barra Educação Financeira Batman? Charada falando, ajuda do Batman. Antes você precisa adivinhar, por que as pessoas colocam a casa no seguro? Por que elas têm medo que roubem? Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói está ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Residencial com cobertura contra roubo e dummies elétricos. Fale com o seu corretor. Bradesco Seguro é melhor ter. Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho, tudo bom? Então, eu vim pra cá de repente, minha família ficou lá, as crianças. Tem jeito? Tem MAFRI. Se tem seguro MAFRI Vida, tá resolvido. Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves. Tranquilidade pra você e sua família. Fale com o seu corretor e peça MAFRI. Em 92, o ex-piloto francês de Fórmula 1, Eric Comas, teve sua vida salva pelo Ayrton Senna. Senna foi o único driver para sair do seu carro. Agora, o cuidado que o Ayrton teve com o Eric, você pode ter com as nossas crianças e jovens. Chegou o seguro Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Parte do valor é revertido para o instituto, que ajuda na educação do Brasil. E você ainda conta com diversos benefícios. Peça ao seu corretor Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Para proteger de verdade a sua empresa, faça um Tóquio Marini empresarial. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo. E toque seus negócios com mais tranquilidade. Tóquio Marini Seguradora. Antes, o Bernardinho era meio irritado. O carro quebrava. O cano estourava. Aí ele fez Liberty Seguros. Que diferença, hein, Bernardinho? É eu irritado? Imagina! A Liberty Seguros tem solução para tudo. Eles estão sempre aqui quando a gente precisa. Com a Liberty Seguros, está tudo bem. Escolha Liberty Seguros. Consulte o seu corretor. A Unimed paulistana tem um plano ideal para cada perfil de cliente. Com recursos próprios e cinco centros de procedimento e apoio, está presente em mais de 80% do território nacional. E conta com mais de 2.300 médicos cooperados. Apresente o melhor plano de saúde aos seus clientes. Ofereça Unimed paulistana. Relaxa, Marcão. Não fique inseguro. Em caso de roubo ou furto, seu veículo será recuperado. Ou você receberá de volta 100% do valor da tabela FIP. Além disso, o Iturã com seguro oferece diversos serviços exclusivos. Tudo isso por apenas R$ 69,90 por mês. Iturã com seguro. É certeza de retorno para você. Choque Rei no Campo do Brasileirão. Futebol debate na tela da sua TV. O Mesa Redonda deste domingo comenta o duelo entre Palmeiras e São Paulo no Campeonato Brasileiro. E o confronto de Brasil e Paraguai pela Copa América. Com a presença de Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians e do volante Fabinho. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, conversando com a Dilson Nery, advogado especializado em seguros. A Dilson, levar uma proposta por escrito ao cliente, com todas as coberturas que você, corretor de seguros, acha importante ele ter. Você acha que essa atitude de pedir um de acordo é um constrangimento ou é uma demonstração de profissionalismo? Olha, bom, como advogado eu tenho que dizer que é uma demonstração de profissionalismo. Mas mesmo que não o fosse. Ao longo dessas décadas de carreira, eu já assisti a muitos casos em que a reclamação recaía sobre o corretor. Aquela velha informação, mas o corretor não me disse, ele não me explicou. Puxa, agora, se você tem a possibilidade em mãos de ter isso comprovado, por que não usá-lo? Aliás, o ideal é que se transforme isso em algo corriqueiro. Olha, é um de acordo. É um de acordo na proposta. Numa proposta onde estão listadas as coberturas que o corretor jogou adequadas e as alterações que foram feitas. O mercado oferece muitos cursos, muitas palestras. A gente se cruza de vez em quando por aí até fazendo o papel inverso, né? Mas isso também não é fundamental. O corretor tem que buscar informações constantes. Você não acha que falta um pouquinho de atualização? Eu diria que sim. A profissão do corretor exige uma preparação constante, permanente. Ele não pode ter folga. É como advogado. Depois que você se forma nessa profissão, pode esquecer suas férias. Porque mesmo nas férias você vai estar trabalhando, você vai estar estudando, você é obrigado a pesquisar. E com o corretor de seguros, assim como com o engenheiro ou com outro profissional, isso é verdade. Mais ainda para o corretor, porque ele precisa saber de informações úteis para outros. Ok. Adilson, o tempo voa. Estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista. Desde já fica a intimação para você vir aqui para a gente falar de alguns produtos especificamente. Quero realmente agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. De coração mesmo, muito obrigado. Ok. Obrigado, Boris. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Daqui a pouco, nove e meia da noite, o Mesa Redonda debate a rodada com os comentários do volante Fabinho. Assista agora, Além do Mais. Programa Seguro. Trânsito mais gentil da Porto Seguro com desconto. Consulte a abrangência. Bradesco Seguros. Vai que seu herói não pode ajudar. Sul América. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Faça a administração na Escola Nacional de Seguros. Inscrições abertas. Zúrix Seguros. Mafri. A seguradora global de confiança. Sindiceg. Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo.